E aí meus companheiros criativos, estamos aqui de volta com mais um Jeff Werson, mais um vlog. E aqui eu tô fazendo um modelo 3D de um personagenzinho que eu criei pra o meu estágio. É um personagem que é uma mulherzinha, uma mina, que ela é, desculpa aí, mulherzinha, não, uma mulher, que é atleta, ela é ginasta, ela faz ginástica artística. Qual é o rolê dela? É pra um estágio que eu tô fazendo. Eu tô criando esse personagem que é pra auxiliar no ensino e aprendizagem, desculpa, no ensino e aprendizagem de ginástica artística. Então, e aí a gente vai fazer animações, e eu pensei, ah, eu quero exercitar meu 3D, eu preciso exercitar 3D, e eu tenho a oportunidade de fazer uma personagem, eu vou fazer então em 3D. E isso tá aqui, fazendo em 3D. Mas, mas isso é um vlog, né, a gente tem que falar de outras coisas, isso é extremamente técnico, não vou ficar falando disso aqui. Eu tava aqui pensando sobre métodos de aprendizado, eu penso muito nessas coisas. Pra quem não sabe, eu me formei em biologia, em licenciatura. Tecnicamente, eu tenho como ser professor de biologia. O lance é, eu quero ser professor de biologia. Acho que não. Então, o lance das técnicas, né, de ensino e aprendizagem. Principalmente de aprendizagem. É que eu fico pensando em como melhorar a minha aprendizagem, e como ajudar outras pessoas a melhorarem as aprendizagens delas. Eu gosto de pensar nessas coisas. E aí, o lance todo que eu venho imaginando esses tempos, é que tem muita gente que aplica métodos de aprendizagem a si próprios, né, que não são os ideais pra elas mesmas. Então, muitas vezes as pessoas, elas acham que vão aprender melhor se fizerem um certo tipo de coisa, sendo que isso não é verdade. Muitas vezes a gente acha que tá abalando, e na real a gente tá só se prejudicando. Porque, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes... Porque, o que acontece, é que cada um tem um jeito de aprender, né. E como cada um tem um jeito de aprender, você ficar aplicando a forma de outras pessoas de aprenderem a sua forma, pode ser prejudicial. Explico. E não complico. Por exemplo, minha forma de aprender é muito particular. E eu sei que é muito particular, e eu sei que nem todo mundo vai aprender assim. Então, eu não tento forçar a goela abaixo de ninguém o meu jeito de aprender. Que é como? Eu vou ler bastante. Eu leio muito. É uma parte técnica de algo que eu tô aprendendo. Por exemplo, 3D agora. Eu tô lendo muito sobre shaders. Sobre modelagem. Sobre como melhorar a modelagem. Só que eu não tô fazendo muito. Eu tô lendo muito nesse momento. Essa é a minha fase teórica. Eu fico balançado. Eu fico passando de fase teórica pra fase prática. E aí, depois, o que eu faço? Depois eu vou pra fase prática. Que é o que eu tô fazendo agora. Olha, eu já li bastante, já estudei bastante parte teórica. Agora, eu tô aplicando toda a teoria que eu aprendi fazendo algo. E esse algo vai servir pra sedimentar todo o conhecimento que eu fui acumulando ao longo desse aprendizado teórico. Então, esse é o meu modo de estudar. É o meu approach, né? Eu gosto de estudar assim. Eu acabo sempre fazendo algo nesse sentido de estudo. Vai ter pessoa que não é assim. Vai ter pessoa que é mais focado em fazer, fazer, fazer. Então, às vezes, quando eu ouço, por exemplo, Ah, qual o segredo pra melhorar como artista? É só fazer, 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 repetição, repetição, repetição. Não, eu não acho que seja só repetição. No meu caso, não é só repetição. O que eu acho é que tem que ter repetição, mas tem que ter pensamento por trás dessa repetição. Porque se você só repetir, você não vai aprender muita coisa. Ah, eu vou ter que... Você tem que ter um pensamento crítico em cima do que você tá repetindo. O que é que não escondeu? Ah, ah, ah. Tem que ter um pensamento crítico em cima do que você tá aprendendo. Pra que mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, você consiga refletir sobre isso e aprender melhor. Aprender mais rápido. Então, tem essa dica aí, cara. Não fica seguindo métodos mágicos de ensino. Isso não vai... Não é assim que funciona. Você não vai aprender magicamente só porque você tá seguindo o mesmo método que tal campeão de aprendizado segue. Você tem que achar o seu próprio ritmo. Às vezes você vai ter que acelerar esse ritmo. Ninguém falou que ia ser fácil. E às vezes você só precisa encaixar as coisas nesse ritmo pra melhorar o seu estudo. E sempre refletindo sobre o que você tá fazendo. Porque de nada vai adiantar você fazer sem refletir. Por exemplo, eu tô refletindo aqui que eu tô fazendo besteira. Eu não sei o que eu tô fazendo direito, mas eu deveria ter estudado um pouco melhor isso daqui antes. Talvez ver uns tutoriais me ajudassem melhor a compreender o que eu tô fazendo. Mas até que tá saindo algo. Então... O que eu tava fazendo? Nossa, esqueci forte agora. Então... Ah, tá. E aí eu ia encaixá-lo em outro ponto. A partir do momento que você sabe o seu jeito de estudar, você vai liberar um poder muito grande de super saiyajin. Não, não. Não é isso que eu ia falar. Mas... Você vai liberar um poder muito grande. E o que vai ser esse poder? Vai ser saber onde você tá errando no seu método. E uma das melhores formas de aprender, entender, compreender e desenvolver coisas é saber onde você tá errando. Se você sabe onde você tá errando, você vai conseguir corrigir isso. E se você corrigir isso, você consegue melhorar muito mais eficientemente em qualquer que seja a área de interesse. Então... Ah, aí eu vou conectar em outra coisa também aqui agora. Além disso, além de você ter seu próprio método de aprendizado, que você tem que descobrir qual é e quando você descobrir qual é, você vai liberar poderes extraordinários que vêm com grandes responsabilidades, você vai também ter que lidar com a realidade de que nem sempre esse método vai ser o melhor método. Por exemplo, pra estudar algumas coisas como 3D, 2D, animação e tal, eu prefiro estudar sozinho em casa ou na rua que se dane, mas autodidata, mas pra estudar coisas como programação eu já tenho mais dificuldades de aprender isso autodidata. então acabo como é que é? Alt Shift S então o lance todo disso é você saber não só qual o seu método melhor de estudar como também saber quais os métodos que vão se encaixar àquele tema que você está estudando. Como o método que eu acabei de falar de repetição, você estuda melhor repetindo ou você estuda melhor lendo sobre um assunto? Métodos de professor, você tem que ter um professor pra estudar esse tipo de assunto ou não? Esse tipo de assunto você consegue estudar melhor sem ninguém falando no seu ouvido o que você tem que fazer. E isso quando você perceber você vai estar muito mais eficiente, vai estar aprendendo muito mais coisa muito mais rápido do que você jamais imaginou. Então eu sugiro que comece a prestar atenção no que você está aprendendo e como você está aprendendo e não só no assunto final que você quer aprender. Eu aprendi a fazer esse lance de ficar prestando atenção em como está aprendendo quando eu estava estudando a parte de educação na faculdade. Porque a gente tem que ficar ligado e entender como as pessoas aprendem. Então eu pensei por que não eu ficar ligado em como eu aprendo. Pronto. Foi muito sensacional. Você vê que um pouquinho de teoria funciona. Funciona muito bem. mas claro sempre tem as limitações. Então eu acho que esse vídeo está mais confuso do que nunca. não sei se deu para entender direito o que eu falei. Espero que tenha. Tenha dado para entender no caso. Eu não sei quanto tempo eu estou falando aqui. Que nem este. 13 minutinhos. isso está ficando esquisito essa mulher. Claro que está ficando esquisito. escoção da porra. Vou ter que apagar aquelas coisas que estão lá dentro. acho que ela está muito pescoçuda. De frente está de boas de costas está esquisito. E aí você consegue descobrir todas as formas todas não mas uma boa parte das formas que vão ser melhor para você e com isso você vai tornar todas as suas coisas muito mais eficientes. Sua vida vai ser mais divertida se você ficar mais interessado se você souber como você aprende porque aí você vai conseguir aplicar isso em diversas áreas e ficar menos confuso quando algumas coisas derem errado isso vai deixar você menos boladão o que está acontecendo aqui acho que está melhor assim olha só quanta face inútil aqui dentro e eu não sei mais o que falar o log é difícil cara é mais difícil do que parece eu tenho que planejar melhor o que eu vou falar nos logs não é possível fazem parecer tão fácil na tv na internet mas na real não é não não é bem difícil é difícil ter alguma coisa interessante para falar não tem eu não faço muita coisa na minha vida que eu considero interessante além de ter esse copo da hora não é olha só o personagem que ficou ali em cima é a a Vanna era para ter posto essa mulher aqui a Samy lá em cima não 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 estou ouvindo uns passarinhos agora cantando passarinho é muito bonito né cantando eu não sei se é desses mas eu não sei como as pessoas têm coragem de prender o coitado. Eu não gostaria de ser preso, ainda mais com o nosso sistema prisional do jeito que é, mas... aí, então, eu também acho que não é muito justo ficar prendendo os bichinhos pra apreciação própria, apenas. Eu não sou contra zoológicos, né? Mas não contra zoológicos bem feitos, de boa qualidade. Zoológico tá aí, ó. Zoológico. Fazem séculos que eu não vou no zoológico. Faz muito tempo mesmo. Muito, muito tempo. E qual é a graça do zoológico pra mim? Bem, eu me formei em biologia, eu gosto de ver comportamento. Eu gosto de ver o comportamento dos animais, o comportamento das pessoas. Eu vou te checar tudo isso. E aí no zoológico eu tenho chance de ver o comportamento das pessoas como animais lidando com outros animais, como se as mesmas não fossem animais. Eu acho isso massa, eu acho isso muito divertido. E é isso aí, pessoal. Deu aqui o tempo. Eu não vou gravar muito mais que isso. Até porque não faz sentido, eu não tenho nem mais o que falar. Valeu aí, espero que gostem do vídeo. Eu tô gravando esse de manhã. Deixa aí se eu curtir. Se quiser compartilhar, compartilha. E eu prometo que eu vou tentar ser mais interessante. Valeu. Vamos, vamos, vamos. Vamos.